Olá, meu nome é Guilherme Cassani Alves, sou aluno do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O orientador é o professor Dr. Luiz Alberto Folegatti Almeiro, e o meu trabalho são líquidos iônicos hidrofílicos na extração de ácido acético de águas residuárias. Bom, quais são as motivações do meu trabalho? A gente tem percebido nos últimos tempos que com as preocupações ambientais e econômicas, tem tido uma valorização dos líquidos orgânicos provenientes das agroindústrias. Então, a gente nesse trabalho vai tentar extrair os ácidos carboxílicos presentes na vinhaça, um resíduo líquido orgânico proveniente do processamento de etanol com cana-de-açúcar. Então, a gente vai tentar extrair esses ácidos para serem usados em biorrefinarias. Bom, a gente quer também estudar se os líquidos iônicos próticos podem ser bons substitutos dos solventes orgânicos para recuperar esses ácidos de águas residuárias. Então, os objetivos desse trabalho têm como objetivo sintetizar, caracterizar e utilizar os líquidos iônicos hidrofílicos para extrair ácido acético de águas residuárias. Bom, quais foram os materiais utilizados? As bases utilizadas foram dietanolamina, trietanolamina e trietilamina. Todas elas foram reagidas com o ácido octanoico e foram sintetizados o octanoato de dietanolamônio, octanoato de trietanolamônio e octanoato de trietilamônio. Como que ocorre a síntese? Bom, a síntese vai ser quando a base vai ser condicionada em um tanque, numerada ali com 1. Nesse tanque, ele vai ser mantido a uma temperatura constante e vai ter o gotejamento do ácido sobre a base, através de um funil, numerado com 2. Enquanto tem o gotejamento, o sistema vai ser mantido em agitação constante, pelo agitador mecânico em 3, e a temperatura constante. A gente vai esperar acabar o gotejamento e depois manter a mistura por uma hora. Tendo sintetizado, a gente vai levar a mistura para um rótulo evaporador, onde a gente vai tirar o excesso dos reagentes. Esse rótulo evaporador vai estar ligado a uma coluna de destilação. Bom, tendo sintetizado, a gente vai caracterizar, vale ressaltar que a gente fez outras caracterizações, mas outros alunos foram responsáveis. Então, nesse trabalho, só vou falar sobre a densidade e o índice de refração. A densidade foi medida usando um equipamento antupar 4200, em uma temperatura de 298,5 Kelvin a 363,5 Kelvin. Esse equipamento, ele consiste em avaliar a mudança de massa de um sistema com uma frequência de oscilação, e com base no volume constante do tubo, a gente consegue avaliar a densidade. Aqui também aumenta a precisão, tanto de temperatura quanto da densidade. Aqui é um gráfico obtido de cada líquido, a densidade em função da temperatura, o BHA em verde, o TA em vermelho e o THAA em roxo. O índice de refração foi medida usando o equipamento de mid-Hanschen, ATR-F-Touch, na mesma faixa de temperatura. Esse equipamento, ele mede o ângulo de refração da luz quando ela entra em contato com a amostra. Esse aqui, né, é o gráfico de índice de refração em função da temperatura, seguindo o mesmo esquema de cor para cada líquido. Bom, a aplicação. A aplicação, a gente vai estudar a formação do equilíbrio líquido-líquido, através da promoção do efeito salt-in-out, para avaliar a capacidade de extração do líquido iônico, para ver o quão bem ele retira o ácido da vinhaça. Como que é feita essa aplicação? A gente basicamente vai pegar uma solução de sal saturada e vai gotejar, né, sobre uma mistura de líquido iônico com água, até formar a névoa, né. Quando essa névoa é formada, a gente vai começar a gotejar água, até tirar essa névoa, e vai ficar repetindo esse processo, anotando as massas de líquido utilizadas em cada etapa. Bom, conclusão. O valor de densidade e o de indício de refração são condizentes, né, eles decaem à medida que a temperatura aumenta. Outra conclusão obtida, né, é que a gente não conseguiu formar, né, os ATPs, então com isso a gente não conseguiu avaliar a capacidade de extração dos líquidos iônicos. Mas isso não diminui a importância de buscar métodos, né, para extrair esses ácidos da vinhaça, que tem alto valor econômico e pode ser usado em outras biorefinarias. Bom, aqui estão as minhas referências utilizadas nesse trabalho, né, e por fim, eu queria fazer um agradecimento, né, a CNPq e a Pbic pela oportunidade. Muito obrigado.